Eu vou lá direto para a redação, a gente já começa falando sobre a ação violenta de criminosos na nossa região. Mas, desta vez, a família feita refém e os criminosos acabaram se dando mal. Pelo menos dois deles foram presos. Celso Kinder, conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Samuel Sintra. Você e a nossa audiência. Dois ladrões de 45 e 47 anos foram presos na noite desta quarta-feira, após roubarem e fazerem refém uma família no condomínio Recanto Campestre, na zona rural da cidade. De acordo com uma das vítimas, ele estava vindo televisão quando três bandidos arrombaram a porta e entraram na casa do sítio. Depois que ele organizou os tratores que seriam roubados, a vítima foi levada para dentro de casa novamente. Nesse momento, os bandidos entraram na residência e encontraram seis mil reais em uma carabina de chumbinho. Durante o roubo, a polícia militar havia sido acionada para averiguar uma atitude suspeita nas proximidades do paiolzinho. Durante o patrulhamento, os militares avistaram um Fiat Strada. O motorista tentou fugir, Samuel, mas próximo a uma capela perdeu o controle da direção do veículo e caiu em uma ribanceira. Dois criminosos foram presos, felizmente. Pois é, e a investigação continua também, mas a gente lamenta muito o sofrimento das pessoas e o trauma que fica para as vítimas de um caso de assalto. E o prejuízo também, porque você vê o veículo aí completamente danificado também. E o prejuízo também, porque você vê o veículo aí.